Clube de Brega 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 Maluca de bala, maluca de bala, e ela é louca de bala Maluca de bala, e ela é louca de bala Maluca de bala, vem Quicando em cima de mim, sentando em cima de mim Pulando em cima de mim, assim, assim Quicando em cima de mim, sentando em cima de mim Quicando em cima de mim, assim Ela soa no pelo, ela soa no pelo Ela soa de qualquer jeito, ela soa no pelo Ela soa no pelo, ela soa de qualquer Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente e vai Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma nas costas, ela toma nas costas Vem! E ela é louca de bala Maluca de bala Maluca de bala E ela é louca de bala Maluca de bala Abraça o meu parceiro Hernandes, meu papai Salve na perninha Vem! E joga água, menino Joga! Bozão, pinceiro bom Dá o viva açaí Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum O que não chega aos pés A nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que você não tava sem namorjentar E ela tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Chama! Isso é WS Bozão, pinceiro bom Ao vivo Que eu chamo agora meu parceiro Kawan Grande vocalista da banda Mala Rasgada Pra cantar justinho com a gente Deixa comigo WS Pinceiro bom Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Valeu meu parceiro William Pinceiro bom Valeu meu parceiro Kawan E tamo junto Chamado Pinceiro vem com nós Um abraço para o Barracão do Paulo A galerinha do Jardim Santa Rita Aquele forte abraço Abraço meu parceiro da Gabachô Tamo junto Simbora de mais sucesso menino Isso é pinceiro bom Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar nos seus stories Não sente saudade Zero curtida Zero vontade De te ter De beijar sua boca e dormir Continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Finalmente, né, quebra, produções Piseira ou bom? Cezinho, gravações Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar nos seus stories Não sente saudade Zero curtida Zero vontade De te ter De beijar sua boca e dormir Continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, não recairei Sem viseiro bom Pois ela gosta, o vaqueiro no que tem força no braço Que derruba, pois eu chamo, tá de cima do cavalo Vou te levar pra casa e te jogar no meu colchão Menina, se prepara que hoje vai ser pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro lugar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Tipri, 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 para na rabatomata Tipri, 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 para na rabatomata Tipri, 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 para na rabatomata Tipri, para na rabatomata Mas ela gosta do véi, porque o véi bota com pressão Mas ela gosta do véi, porque o véi bota com pressão Bota, bota com pressão Chega! Ali o piseiro, papai! Um forte abraço pra galerinha do Aliança Alô Tiva, alô Leonete, alô Patrícia Aquele forte abraço Mas ela gosta do vaqueiro no que tem força no braço Que derruba, bom e o chamo tá de cima do cavalo Vou te levar pra casa e te jogar no meu colchão Menina, se prepara que hoje vai ser pressão É o Leonie que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro lugar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Mas ela gosta do véi, porque o véi bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Coata, 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 coata. Coata, 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 coata. Coata, 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 coata. Ele veio, deu carinho, amor e foi embora Deixou um vazio aqui dentro No sentínio eu fui jogada fora E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou Vamos lançar meninas, essa piseira é bom Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Eu achando que bebi foi pouco pra curar essa decepção Ele veio, deu carinho, amor e foi embora Deixou um vazio aqui dentro No sentínio eu fui jogada fora E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chama de amor Eu disse, ei, novinha, se liga no swing O paredão tocando, já caiu no clima Eu disse, ei, novinha, se liga no swing O paredão tocando, já caiu no clima A onda agora é, só bota vai, quica A onda agora é, só bota vai, quica Eu disse, bota, e bota, e bota vai Quica eu disse, bota Música dos meus parceiros Josué da Pisadinha Meu parceiro Anselmo Teclas Tamo junto menino Galera do meu Piauí de Nova Santa Rita Eu disse, ei, novinha, se liga no swing O paredão tocando, já caiu no clima Eu disse, ei, novinha, se liga no swing O paredão tocando, já caiu no clima A onda agora é, só bota vai, quica A onda agora é, só bota vai, quica Eu disse, bota, e bota, e bota vai Quica eu disse, bota, e bota vai Quica eu disse, bota, bota, 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 bota vai Quica Joga, joga água menino Um abraço pra galera do Jaguaré Chiquinho no paredão, ostentações as novinhas Chama, chama Cê é o Willian Silva e fala Cê é um vencedor bom, hein Respeita papai Simó Começaram a fuleiragem, a fuleiragem do momento Sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda Sobe a bunda, desce a bunda, sobe e desce com a bunda Sobe a bunda, sobe e desce com a bunda Sobe a bunda, desce a bunda, sobe e desce com a bunda Sobe a bunda, desce a bunda, sobe e desce com a bunda Não importa se sua bunda é pequena, média ou grande Sobe a bunda, desce com a bunda, desce com a bunda Legenda Adriana Zanotto